Estou tão fartinha, que eu acho que não vou, não sabe? Tem, eu estou com esse cartão. Capitão e aquela carne de dente, aquela panela de dobro. E a gente, eu vi na minha vida, tinha a panela, aquela panela pequenininha e aquele fogãozinho amarelo que tinha que as duas abas. Ai, meu Deus. Eu me lembro de... Eu moro aqui com o Raimundinho, uma vez, que ele estava lá na Dota, em Belém. Eu me lembro da mãe ver. Na minha época, era a gente que morava lá, na minha época. A puxada nas partes. Aí, era um pedaço de carne melhor, era para o Francisco. Tudo era para o Francisco. Era para o Paulo, era para o Francisco.